Geralmente eu venho aqui no Domingos de Terror indicar filme pra vocês, mas hoje eu quis fugir um pouco desse padrão e trazer uma indicação de série. Uma série que eu assisti recentemente no Paramount Plus, ela foi exibida semanalmente, e no caso estou falando de Deixa Ela Entrar. E assim, gente, eu fiquei impressionado. Eu gosto de uma boa história de vampiro, e essa daqui não me decepcionou, e hoje eu quero indicar ela pra vocês e falar o porquê vocês devem dar play nela lá no Paramount Plus. Mas antes de começar o vídeo, não esquece de já se inscrever aqui no canal se você não é inscrito. Clica lá no botão de se inscrever, é muito fácil, muito rápido. Falo muito de séries de filmes aqui, não esquece também de clicar no botão do like, que é muito importante, e claro, é imprescindível que você comente lá embaixo me falando se você pretende assistir, se você já assistiu. Coloca lá a sua opinião, se você também já assistiu, que eu quero muito saber. Deixa Ela Entrar é uma série do Showtime, que é baseada no livro de mesmo nome, e assim, esse livro já gerou duas adaptações cinematográficas, uma sueca e uma americana, e muito provavelmente as pessoas conhecem mais a americana, que é estrelada pela atriz Chloe Grace Moretz. E é um ótimo filme, eu nunca assisti o primeiro, mas já assisti essa adaptação americana e gosto bastante. E é engraçado pensar que, diferente da obra original e da adaptação cinematográfica, deixa ela entrar do Showtime e tenta seguir por um caminho diferente, e acaba só pegando o conceito central da história, e depois desenvolvendo novas coisas em torno disso. Os filmes, por exemplo, abordam muito o relacionamento de uma garota ali vampira, com um garoto de 12 anos que sofre bullying. E esse romance dos dois é a espinha dorsal da história. Só que aqui na série, eles trabalham a relação dessa vampira e desse garoto de 12 anos, de uma maneira mais amigável e não tão romântica, e o foco da série fica pra relação de pai e filha. Então, isso até lembra um pouco da proposta de The Last of Us. E óbvio, são coisas totalmente distintas. Mas se a gente for pensar numa série recente aí, que tá chegando, The Last of Us é uma parecidinha. E essa mudança, né, que a série fez em relação à obra original, até acaba ressoando no tom que a gente vê aqui a série, né. Ela se torna mais familiar, e por ser uma série com episódios de 50 minutos, você provavelmente vai sentir ali um certo cansaço no começo, porque eles meio que introduzem muito bem a relação de pai e filha, e assim, acaba ficando dramático demais. Só que quando a série engata, próximo ao terceiro episódio, você começa a criar uma certa empatia pelos personagens, e você nem vê o tempo passar, as coisas ali vão em um flash, sabe? Só vão acontecendo e você tá assistindo um episódio atrás do outro, e é muito legal essa dinâmica que a série cria. Então, precisa de tempo, né, os dois primeiros episódios foram um pouquinho complicados, eu assisti os dois juntos, mas aí quando chegou no terceiro, eu só fui assistindo semanalmente, foi bem legal. Na trama aqui da série, nós conhecemos o Mark e sua filha vampira, Leonor. Eles se mudam pra um prédio em Nova York, onde a Leonor faz amizade com a Isaiah, um menino de 12 anos, introvertido, mas ao mesmo tempo muito fofinho. A mãe do Isaiah é uma detetive da polícia, que tá focada em um caso que envolve uma série de assassinatos misteriosos, e também uma droga misteriosa. E esses assassinatos que a Naomi tá investigando, também tão ligados ao Mark, que tá ali matando pessoas pra alimentar a própria filha. Então, à medida que a série avança, ela vai colocando muitos dilemas na nossa cabeça pra gente pensar, até onde a gente iria pra proteger a pessoa que a gente ama? Esse é um grande dilema que a série sempre tá abordando. Tanto que a grande trama do Mark, pra proteger a filha dele, é toda embasada na busca dele pela cura do vampirismo. E essa tal busca, até tá atrelada a um sub-enredo ali, que envolve a Naomi, já que ela tá ali procurando o criador da droga misteriosa, e esse mesmo criador, também tá procurando a cura do vampirismo. Então, todos os personagens dessa série, querendo ou não, acabam estando conectados. E isso gera uma coisa gigantesca no final, que assim, é tipo... É, sem dúvida. E além da trama da série ser bem boa, e a gente ficar ali bem impressionado, os atores também são ótimos e envolventes. Com destaque pro Damian Beecher e pra Madison Taylor, o Damian interpreta um personagem sólido, que tem muita garra no olhar, e a perseguição dele pra ajudar a filha é muito boa. Enquanto a Madison esbanja simpatia e entrega uma vampira carismática. Tanto que eu sinto que é a vampira mais carismática das adaptações, já que por ser uma série, ela ganha mais bagagem pra ser trabalhada. E, aliás, o episódio de flashback, que mostra como ela se tornou vampira, é um dos melhores aí da série. Foi um episódio que os atores precisaram entregar tanta profundidade pros seus personagens, que você sente isso só no olhar deles. A interpretação também tá muito boa, mas, gente, o olhar... Tem umas ceninhas ali, ó, que, ó, pega no coração. Em resumo, os fãs dos filmes e também do romance, eu imagino que podem ficar um pouco decepcionados com o caminho que a série tomou. E também ficar um pouquinho mais decepcionado por conta daquele final clichê premeditado, que, olha, quando o episódio começou, eu já sentia que aquilo ia acontecer. Não vou falar aqui, mas eu achei o final um pouco bobo demais pro resto que a série tava construindo, sabe? Eu falei, nossa, eles vão fazer isso. Um pouco depois, eles realmente fizeram o que eu falei. Mas foi uma série da hora que eu assisti com a minha mãe, a gente se divertiu assistindo. Ela gostou muito de ver a relação de pai e filha. Foi uma coisa que ela ficou, tipo, muito impressionada, porque ela gosta desse estilo de série. A gente abraçou muito a ideia do roteiro, a gente abraçou muito a originalidade que a série trouxe, porque eles mudaram o tema romance, né? Que é uma coisa que, às vezes, pode ficar um pouco enjoativa. Então, eles trouxeram toda uma nova abordagem. Pra mim, funcionou muito bem. E até trouxe longevidade pra história da série. Porque pra uma série que funciona, ah, nem tudo precisa ser baseado em romance, né? Você pode ter um novo mistério sendo introduzido. E foi o que eles fizeram aqui nessa primeira temporada. E, pra mim, a série tem potencial pra ter, tipo, umas três temporadas. Eu acho que funcionaria muito bem. Só que, assim, eu tô um pouco pessimista sobre a renovação pra segunda temporada. Até agora, o Showtime não falou nada. E os números não foram dos melhores, né? Mas eu gostei da série e eu acho que vale a pena vocês assistirem se vocês gostam de uma coisa de vampiro. Aliás, estou tentando assistir Entrevista com Vampiro, que vocês me recomendaram muito pra assistir. É, tá na minha lista, tá? Eu todo dia fico, não, hoje eu vou assistir. Eu nunca tenho tempo. É, eu queria que saísse no streaming logo, porque ficar baixando o episódio é um saco. Mas era isso do Mílios de Terror de hoje. Espero que vocês comentem lá embaixo se vocês gostaram do que eu falei aqui. Se vocês pretendem assistir essa série ou se vocês já assistiram, coloca tudo lá. Não esquece de clicar no botão do like também, que é muito importante. E se inscreve aqui no canal pra receber próximos conteúdos de séries de filmes. Eu fico por aqui, gente. Grande beijo pra todos, até o próximo vídeo. E tchau!